Queria ouvir sua voz, fiquei bem soltinho Aprevente seu tempo, você é bem eu e mim Apesar da distância de um tempo, eu não posso esquecer Tudo isso, às vezes, eu preciso escutar de você Lê-lhe, Laura, me leve pra casa Lê-lhe, Laura, me conte uma história Lê-lhe, Laura, me faça dormir Lê-lhe, Laura, me leve pra casa Lê-lhe, Laura, me conte uma história Oh, Lady Laura, passa a dormir, Lady Laura